Oi, estou de volta com um novo vídeo, eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu vim trazer para você uma arte feita com embalagens de creme dental, mas antes eu já peço para você que se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e essa daqui é a arte de hoje. Vamos lá para o passo a passo? Temos aqui então os tubos de creme dental que guardo nessa embalagem de desinfetante ou de amaciante, ó, tampinha e tudo. Guardo assim gente, tá? Tudo já higienizado, ó, cortadinho. Então, vamos lá. Já tenho aqui, esse daqui eu já risquei, tá? O tamanho certinho das tirinhas. Risquei no tamanho aqui de 10, né? Cada tirinha tem um centímetro, então é 10 por 1. Então, cada embalagem deu oito tirinhas. Vamos pegar a tesoura e vamos recortar agora. Gente, como fazer as tirinhas? Eu já tenho um vídeo, tá? Ensinando como fazer as tirinhas. Deixa aí no card depois pra você também, tá? Mas vamos aqui, ó. Você vai dobrar ao meio, tá? Vamos fazer do lado colorido. Dobrou ao meio? Vem aqui, ó. Puxa da direita e puxa da esquerda. E vai fazer isso aqui, ó. Tipo um V, tá? Tipo um V. Vai ficar assim. Vamos lá de novo? Tá? Tá? Aqui a tirinha, 10 por 1. Você dobra ao meio, tá? Vinca aqui, ó. Puxa da direita, puxa da esquerda. E vai ficar assim. Até formar um Vzinho, tá? Achei no meu ateliê, esse pedacinho de madeira aqui, que já me ajudou bastante, ó. Porque eu vou fazendo as tirinhas e vou colocando aqui, ó. Já vim cada. Ele tem um Vãozinho aqui, um espaço. Já me ajuda bastante. Se você não tiver, vai colocando debaixo de um livro, tá? E vamos lá montar, então. Pra encaixar, é bem simples, ó. Vamos fazer 16 pontas, tá? Vamos fazer 16 pontas, tá? Quando chegar aqui, gente, já tá aqui, ó. As 16 pontas, tá? Quando chegar aqui, pra fechar... Lembra que aqui tem a parte que fica lisa, né? Que é o começo. Então, nós vamos... Pegar uma tirinha, desmontar ela... E vamos fazer ficar tudo igual aqui, ó. Tá? Vamos passar aqui, ó. Nos dois espaços. Puxa a tirinha. Aqui, como tá a parte lisa, eu vou passar por cima. Passa por cima. Segura. E aí, eu vou puxar essas duas perninhas aqui, ó. Vai ficar duas perninhas. Vamos passar pelo espaço aqui de dentro, tá? Você tem que achar aqui. Tem que achar. Encaixou aqui, ó. É só fazer isso aqui. Apertar um pouquinho, né? Vincar um pouquinho, e olha só. Ficou tudo igual, tá? Então, ficou 16 pontas. Vamos fazer cinco, né? Já tenho aqui pronta, ó. Olha essa aqui, na cor que ficou. Então, tenho aqui cinco. Tá? Vamos colocar uma sobre a outra. Assim, ó. Uma sobre a outra. E vamos costurar, tá? Olha só. E vamos costurar. Naquela forma que eu já ensinei pra você no outro vídeo. Em forma de zigue-zague. Hoje, eu vou usar o fio de nylon, tá? Mas, você pode usar o fio de pipa, que é a linha número 10, né? Ou o fio dental. Vamos começar, então. Tem que ter um pouco de paciência pra eu costurar, tá? Mas, é a parte mais chata. Mas, é necessário. Quanto mais você costura, mais firme vai ficar a sua peça, tá? Encaixa certinho. Coloca uma sobre a outra aqui. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá aqui, nessa vermelha. Vamos passar aqui. Vamos lá. Gente, olha só como que fica. Ficou, então, tá? Já tá tudo costurado. São cinco camadas, né? Cinco pulseiras, cinco círculos. Então, tudo costurado, bem firme, ó. Quanto mais você costura, mais firme fica, né? E é bem macio, gente, ó. É bem interessante trabalhar com esse material, tá? Agora, ficou assim, né? Olha só por dentro, ó. Nós vamos colocar o zíper, tá? Tenho esse zíper aqui, que é de uma bolsa antiga. Vou usar aqui, então, agora. Nós vamos colocar assim. Subir aqui no meio. E vamos começar a costurar, tá? Então, vamos lá. Olha só. Você vai com alguns pontos, tá? Até o zíper ficar bem preso. Gente, então, você vai costurando. Costura primeiro essas pontas de cima, tá? E depois vai voltando, costurando aqui, ó. Esses espaços, tá? Aqui, ó. Passando a agulha nesses espaços aqui embaixo. Aí, o zíper vai ficar bem firme, tá? Gente, quando for começar a outra parte aqui do zíper, você tem que abrir, tá? Abre o zíper, que facilita pra você terminar de costurar. O restante aqui, tá? Gente, já colocamos o zíper, tá? Olha como ficou bonitinho. Falta a parte de baixo, tá? Então, nós vamos fechar aqui agora assim, ó. Vamos encaixar, tá? Uma ponta no espaço da outra. Isso aqui, ó. Uma ponta no espaço da outra. E vamos costurando até fechar tudo, tá? Eu vou abrir aqui pra facilitar a costura. Vamos começar do centro, tá? Do centro pra ponta. E depois a gente faz o outro lado. E depois a gente faz o outro lado. Faça bastante costura, tá, gente? Pra ficar bem firme mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele vai encaixando já um no outro. Gente, olha só como que ficou, então, o fundo, ó. Bem fechadinho, né? Por dentro. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado, tá? Bem interessante, né? Então, dá pra colocar bastante moeda aqui. Olha só que linda que ficou. Esse é o resultado, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri